Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, seja bem-vindo ao canal TempoFan, Fã de Filmes de Céus. Notícias, um filme estreou em 1996, um filme de ação e aventura, Desafio Mortal, um filme muito legal, de assistir várias vezes, passada na Rede Globo, Desafio Mortal, um filme do Jean-Claude Van Damme, um filme de asso-marciais de 1996, co-escrito e dirigido por Jean-Claude Van Damme, em sua estreia na direção que também estrelou o filme. O filme Desafio Mortal custou R$ 30 milhões, foi um recadão de bilheteria no cinema, R$ 57 milhões. O filme possui crítica de aprovação no site Hot Matoys, site de crítica 14%. Assim Nós, na década de 20, nos guetos de Nova York, o ladrão Chris Dubois foge da polícia e ele acaba se escondendo em um navio de carga, um navio de carga com destino à Ásia. Quando chega lá na Tailândia, é levado pelo misterioso Lorde. Dubois reconhece o mundo clandestino das lutas de artes marciais. Cris passa a treinar e participar de uma batalha secreta entre os maiores lutadores do mundo. Desafio Mortal, um filme de ação com aventura, artes marciais, um filme que estreou em 1996. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau!